Música Gustavo Amon de Freitas Souza, que você conhece como professor Guma, nasceu em Foz do Iguaçu em 8 de setembro de 1978. É filho de Sebastião Cândido Leite Souza e Alzira Marcia Teixeira de Freitas. Tem dois irmãos, mais novos que ele, Tiago e Diogo. É formado em Física pela Unesp de Ilha Solteira. Guma é professor de Física há 18 anos e atualmente dá aula nas escolas Interação e Criativo. E eu já começo falando sobre a sua cidade de nascimento. Parece que não foi bem em Foz do Iguaçu que você nasceu, é isso? Pois é, é uma coisa que até hoje eu não entendo muito bem. A minha mãe conta que quando ficou grávida, eu nasci na cidade de Andradina, mas aí meu pai arrumou um emprego numa cidade em Foz do Iguaçu e aí eu saí muito bebezinho, recém-nascido, aí eu fui para Foz do Iguaçu e ela acabou me registrando lá. Os meus tios falam, os irmãos dela falam que minha mãe estava fugindo do meu avô, né? Ela disse um moleque, minha mãe era muito novinha, tinha 18 anos na ocasião, e aí ela foi para fazer o avô, então meus tios falam que ela estava fugindo do pai. Mas ela jura que eu nasci em Andradina. É, então. Eu me sinto andradinense porque vivi, cresci lá, né? Nasci, quer dizer, nasci segundo ela e vivi a maior parte da minha vida em Andradina. Andradina. É porque sou bem, né? Um lado, outro para o outro, né? Foz do Iguaçu, Paraná. Agora, alguém te chama de Gustavo ou só de Guma? Olha, você sabe que até a minha filha tem dificuldade em me chamar de Gustavo, viu? Esse Guma surgiu na faculdade e de lá para cá eu me identifiquei com esse apelido na ocasião quando ele surgiu e eu me identifiquei e ficou. E hoje eu acho que assim, como eu, como professor, eu tenho uma imagem, um personagem, que quando a gente entra em sala de aula tem que vestir como se fosse um personagem para descontrair a molecada e ensinar física. Então, acho que fica legal essa coisa do Guma. Mas o Guma tomou conta da minha vida. Hoje já não tem mais essa separação muito quem é o Gustavo, quem é o Guma. Quem deu esse apelido aí na faculdade? Então, foram o... Olha que interessante, né? Geralmente nós, veteranos, é que damos os apelidos para os calouros que estão chegando, para os bichos. Mas nesse caso, o Guma foi um bicho que me sugeriu. Mas tem alguma ligação, o Gustavo, o Gu é do Gustavo e o Má? Então, olha a Erika. Tem coisa aí. Pode contar o que tem por trás disso, não esconda nada. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu faço um mistério muito grande sobre esse apelido na escola. A molecada, se tiver alguém assistindo, já vai falar coisa. É assim, eu faço um mistério muito grande. Então, quando eles entram no primeiro ano, que eles me conhecem, a primeira pergunta que às vezes eles fazem é essa, por que Guma? Aí eu falo, gente, vocês ainda são muito imaturos para saber, eu não posso contar aqui. E aí eu falo, quando vocês tiverem o ano que vem, eu conto. Aí eles vão para o segundo ano. Uma, já estamos no segundo, conto. Não, eu não posso contar. E eu vou enrolando eles até o terceiro ano. Ou seja, eu não conto nunca mais. Eu não conto nunca. Não vai contar nem para mim, gente. Tudo bem, tá? Depois um segredo. Não, mas eu falo. É uma coisa muito simples, é porque eu crio essa... Então, para aqueles que assistirem, beleza, talvez vai acabar aqui mesmo. Mas eu invento outra. Não, depois você pode contar para mim, não precisa contar. Vamos deixar eles curiosos. É, eu vou deixar o seu segredo em segredo. Tá legal, obrigado. Curiosos, ok? Agora, por que física? Puxa, isso é legal. É assim, eu na verdade até, eu achei que eu queria ser advogado. Depois eu descobri que quem... É, depois eu descobri que geralmente quando um aluno fala que quer fazer direito, ele não sabe o que quer. Então, eu era um desses que falava que queria direito, mas na verdade não sabia o que queria. E eu tive um professor de física muito bacana, muito legal, ele era muito divertido em sala de aula, era muito descontraído e era muito bom em conteúdo também. Mas o que mais me chamava atenção era o jeito como ele levava a aula, com muito bom humor, com muita piada. E eu me achava engraçadinho. Ah, foi sua referência. É, então eu olhava assim e falava, ah, eu também acho que você é engraçadinho. Aí eu falei, eu acho que eu quero ser igual a esse cara. E aí foi isso, como ele era professor de física e ele tinha um jeito descontraído de levar a aula e eu me identifiquei com essa parte descontraída. E física era uma matéria que eu tinha uma certa facilidade, matemática, física, e aí eu optei por isso. Então, eu escolhi física com o intuito de ser professor de física. Então, realmente eu sou um professor por opção e não por acidente. Ah, por opção mesmo. Agora o que ninguém sabe é que essa faculdade de física durou alguns anos, anos, anos. Em quantos anos você concluiu a faculdade? Olha, eu ingressei na universidade em 98 e concluí em 2007. É um curso bastante complicado. Quase 10 anos, é isso? Mas é que foram unidas e unidas. Olha, não usem isso como exemplo, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos destacar que não foi porque você ficou farreando. Ah, isso é importante frisar, né? Até porque minha mãe tá assistindo. Não, mas falando sério, isso é verdade, Érica. Muito bem lembrado. Eu comecei a dar aula no segundo ano de faculdade. E aí, a escola que eu comecei a dar aula, eu comecei a gostar muito. Porque eu entrei já pra ser professor, então eu tava nessa ansiedade. E fui tomando gosto. Óbvio, né? Era o que eu queria. Realmente eu gostei do que tava fazendo. E a escola começou a me propor. Eu comecei dando aula à noite. Meu curso era integral. Ah, você não pega uma aulinha à tarde? Aí já comecei a faltar na faculdade pra poder pegar essas aulas à tarde. Ah, tem uma turma de manhã, você não pega? Eu falei, ah, vou pegando. E fui pegando, fui me enchendo. Quando eu vi, não tinha mais horário pra ir pra faculdade. E a faculdade, a faculdade, a faculdade. Foi ficando porque aí você começa a ganhar o dinheirinho, você começa a fazer o que você gosta. Mas eu não tinha concluído. Então, quer dizer, no final das contas, eu acabei parando o curso de Física e fiquei por um tempo dando aula. Mas o prazo pra se dar aula sem ser formado estava por acabar. Então, tive que parar de dar aula e voltar ao estudo da faculdade. São quatro anos Física também, né? Quatro anos pra quem se dedicar direitinho a isso. Ah, legal. Tem que gostar de Física mesmo pra fazer Física, viu? Eu vou pra um breve intervalo e eu volto já já. De volta em foco com o professor Guma, que aliás é divertidíssimo em sala de aula. Pra quem já teve a oportunidade de assistir a aula dele. Eu posso dizer que no aulão do Enem, ele participou do aulão do Enem da TV Câmara. Foi a aula que eu mais dei risada, tá? Que bom. Vou chanzar com um pouquinho. Você veio pra Marília em 2007, isso? Foi. Como você veio parar nessa terrinha? Pois é. Depois desses longos períodos aí de faculdade, né? Eu me formo em Ilha Solteira, na Unesp. E aí minha namorada já tinha terminado o curso dela. Gente, eu tô rindo. Mas depois eu explico por que eu tô rindo desse namorado. Vamos guardar. Nós vamos guardar essa história. Pode continuar. Aí a minha namorada, na ocasião, já tinha terminado a faculdade dela. A faculdade e a residência. A minha namorada fez medicina, terminou a medicina, fez a residência aqui em Marília, na Famema. E aí, assim que ela terminou a residência, ela já se empregou por aqui. E aí eu tava terminando a minha faculdade, precisava de um, né? Precisava estabelecer-se, formar família. E como ela já tava trabalhando, então eu falei, bom, eu preciso recomeçar a minha vida de professor. Então eu vou recomeçar lá onde ela já tá empregada. E aí eu vim pra cá por esse motivo. Então ela já tava trabalhando aqui, aí eu acabei caindo aqui pra Marília. E aí logo que você chegou, você já conseguiu entrar em alguma escola? Não, esse foi um problema seríssimo, uma dificuldade grande. Porque a primeira coisa que eu fiz foi visitar a diretoria de ensino, onde eu fiz o meu cadastro. Eu não era concursado, nada, né? E uma coisa interessante, aí vale a dica pra vocês, que a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Quando eu me imaginei sendo professor de física, era pra escola particular, porque o professor que me despertou esse interesse, ele era um professor de escola particular. Eu estudei numa escola particular no ensino médio. Isso em Andradina? Em Andradina. E aí eu vi um cara muito diferente do que eu já tinha até então visto nas escolas onde eu tinha estudado. Então eu me adorei, me identifiquei com isso. E aí eu pensei, puxa, eu quero ser um professor de escola particular, porque eu me lembro que ele falava que tinha uma remuneração um pouco melhor, então tem essa questão financeira que ajuda. E eu achava que só podia ser diferente se fosse numa escola particular. Hoje eu sei que não, que dá pra gente ser diferente onde a gente quiser. Mas enfim, e aí eu queria ser professor de escola particular. Cheguei em Marília, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Então eu fiz um levantamento de todas as escolas particulares que tinha na cidade, peguei telefone, peguei o nome dos donos ou dos coordenadores que podiam contratar e fui, com o currículo embaixo dos braços, numa pastinha, de escola em escola, me apresentando. Encontrei bastante dificuldade, claro, porque as escolas a princípio não querem te receber. Ah, a gente não está contratando. Mas eu insistia. Então eu falava, eu quero conhecer o dono, eu quero ver quem é, quero conversar, quero me apresentar. E aí as escolas que abriam portas, graças a Deus deu certo. Eu comecei na opção concurso, depois dei aula no objetivo, dei aula no sagrado, dei aula na fundação Bradesco. E ali, dali pra frente, isso, graças a Deus. Aí todo mundo quer, gente. Aí começou a disputa. Nem todos, nem todos. Começou a disputa. Eu falei aqui, no começo, que você é bem descontraído e bem engraçado nas suas aulas. Você é assim no dia a dia também? Olha. Piadista, né? O Nelson Moura que falou que não conta piada, né? O Nelson Moura falou que não conta piada, né? Que ele conta histórias. Isso. Você também não conta piada, você conta histórias. Pois é, é assim. Eu procuro, não sei se é o caso de ser piada realmente, mas eu procuro fazer bastante, bem descontraído, o máximo possível. Física não é pra todos, né? Todo mundo que acompanha, que assiste, acha maravilhoso. Sério? Acho que só você que gosta, Eric. Eu amo física, gente. E aí, como eu sei que é uma matéria pesada, difícil pra muita gente, eu tento descontrair. É óbvio que esse não é o objetivo da aula. Que nem ela falou, foi a aula que eu mais dei risada. Que bom. Isso é legal. E é assim que a gente aprende. Então, acho que a ideia é essa. A gente tá bem à vontade, se sentir contente com a presença do professor, porque senão fica, ixi, lá vem o professor de física. Não é por causa, não do professor, mas por causa da matéria. Então, se é um professor que tenta, pelo menos, ser um pouquinho mais descontraído, essa é a minha opinião, pelo menos o aluno já te recebe um pouco melhor. É, vem vindo o Guma. A matéria é chata dele, mas tudo bem. É, já dá mais satisfação um pouquinho. Vem o Guma, física. Só que não. Então, você não tem esse lado tímido? Ou tem? Ah, eu acho que eu sou extremamente tímido. Para, gente. Até engaguei aqui no negócio. Mas como assim você acha que você é extremamente tímido? Eu acho que esse negócio de ser um pouco mais descontraído, de levar um pouco mais para o lado do humor, é justamente por eu ser tímido. E eu sempre tive uma encarnação. Eu ficava assim, as pessoas estão rindo de mim. Por que será? Se estavam rindo ou não, não sei. Então, eu achava, será que estão rindo de mim? E eu não sabia por quê. Então, eu fazia algumas gracinhas. Isso em aula? Não, é, durante a vida. Durante a vida? Isso, às vezes na escola. Então, eu tinha um pouco de medo de alguém rir de mim sem eu saber do que estavam rindo. Aliás, eu acho que todo mundo tem. Eu tenho até hoje isso. Então, eu procurava ser um pouco engraçadinho, que era um jeito de eu conseguir conversar com as pessoas, me aproximar, fazer sucesso com as meninas. Tá? Hoje eu não faço mais tanto. É, é. Eu não estou mais tão apresentado. Esposa, namorada, noiva. Eu não estou mais que nem o nosso câmera 1 aqui. O câmera 1 aqui é presença. Depois eu passo o contato dele pra vocês. O Diego. O Diego. É um metrosexual. Mas aí, eu era muito mais bonito que o Diego. Muito mais. Então, Diego, você pode... Mostra o Diego. Dá pra mostrar o Diego. Você pode ver o que o Diego vai ser depois, quando crescer, porque eu era muito mais bonito que isso aí, tá? Mas, enfim, era isso. Então, era o meu jeito, inclusive, até de me aproximar das meninas. Me aproximar das pessoas, sendo engraçadinho. E eu acho que eu trouxe isso pra minha vida. Mas, tentando esconder uma timidez. Então, eu me acho tímido, sim. Gente. Fico nervoso aqui diante dessas câmeras, desses câmeras. Quem imagina isso? Pois é. Que tem timidez aí. Pois é. Mas, foi um jeito que eu arrumei pra esconder. E eu acho que tem dado certo. Você acha? Eu tenho certeza. Porque não parece que eu sou tímido. Nem um pouco. Tá certo. Gente, passa muito rápido o bate-papo com esse homem. Eu vou pra mais um intervalo e volto já já em foco aqui na TV Câmara. De volta em foco com o professor Guma. E agora nós vamos falar de família. Agora sim, nós vamos falar dessa história de namorada, noiva, esposa. Afinal de contas, o que é? Mistério. O Guma é noivo de Beatriz Yuri Bastos. Eu não coloquei o sobrenome todo, tá? Porque aquele... É muito difícil falar. Shimabukuro. Isso aí. Shimau o quê? Shimabukuro. Então, ele é noivo casado, tá vendo? É que é praticamente casado. Vocês vão entender daqui a pouco. Eles começaram a namorar em 1996, então estão há 22 anos juntos. Ou seja, faz 22 anos que ele é noivo. Ou seja, faz 22 anos que ele enrola. Não? Tô brincando, gente. Ele mora junto com ela, ele já é casado, tá bom? Ele tem dois filhos, o Lucas de 8 anos e a Rafaela de 6 anos. Eu tô brincando, mas vamos explicar essa história? 22 anos juntos. Quantos anos de noivado aí? Pois é, é por isso que eu ia falar, né? 22 anos juntos. As pessoas falam, você tá enrolando ela, né? A 22 anos. Mora junto, tem dois filhos e tá enrolando. Na verdade, eu diria até o contrário aqui. Eu vou fazer agora uma média com a minha esposa, a minha noiva, a minha namorada. Eu falo assim, é... E ele sabe o que chegou. Ela é tudo. Eu namoro a mesma pessoa há 22 anos. Ninguém consegue isso. Porque casar é fácil. Depois que você casa, você tem que... Parece que assumir aquela bronca. Então, a gente namora há 22 anos. Namora, morando junto. A gente mora junto desde 2007. Nós temos os dois filhos. Então, a gente só não é casado no papel. É óbvio, né? E noiva há quanto tempo? A gente noivou em 2006, eu acho. Dez anos. Quando a gente tava com dez anos, a gente começou em 96. Em 2006... Não, calma. Diego, dez anos enrolando a mulher? Eu não lembro se foi. Desculpa. Eu não lembro se foi. Agora eu não lembro. Amor, desculpa. Eu esqueci o dia que a gente noivou. Mas é isso. É assim. Aí a gente tá morando junto desde 2007. Ah, já é casado. Só não é casado no papel, né? Mas quando vai ter a festa pra gente ir, já me convidei. É esse que é o problema. O problema é isso. Que todo mundo que fala de casar, minha mãe... É, fala de festa. Então, não vai ter. Então, enquanto estiverem querendo festa, não vai ter casamento. Já entendeu? Depois eu passo dicas de como enrolar uma pessoa por 22 anos, eu passo meu contato aí também. Ah, você nem precisa. O Luan enrola dele e faz 15. Ih, Luan. 15, né, Luan? 7, quase 8. Quase 8. Mostra o Luan também. Eu falo dos meninos, mas eu não peço pra mostrar os meninos. O Luan até arrumou o cabelo pra ficar mais bonitinho. Ah lá. Aí, Luan. O Luan também é metrasexual. É. Você e o Luan podem fazer um programa junto de como enrolar a namorada por anos. Tô brincando, gente. Não, não. É muito amor, né, Luan? É isso aí. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou te mostrar algumas fotos. Nós vamos fazer uma pequena viagem pela sua vida. Tá bom. Eu vou te mostrar algumas fotos. Isso é surpresa, eu não sabia. Aliás, falando em fotos, eu entrei no Facebook dele. Ai, meu Deus. Gente, a pessoa não é normal. Ele só tira foto fazendo careta, gente. É que eu acho que eu fico melhor assim. Só que eu não peguei as de careta, tá bom? Eu não tô sabendo disso que eu só faço. Eu vou olhar com mais cuidado. Eu não sabia mesmo. Olha, pra você ver suas fotos. Só careta? Só careta. A maioria. Eu sei. Será que não sou eu mesmo, Erika? Eu rindo das suas fotos sou o mais engraçado. Será que não sou eu mesmo desse jeito? É você mesmo, né? Você acha que tá fazendo careta? Não, ele é assim mesmo. Vamos começar essa viagem ao tempo. Vamos lá. Você vai me dizer quem está na foto. Se você lembra a data, momento, onde foi, também, beleza? Tá bom. Quem são esses? Ah, essa é a minha família. Mamãe no meio. O que está em cima da cabeça dela é o Tiago. O que está em cima da cabeça dela? Esse aqui. É o Gago, que é o do meio. E o mais novinho, o Pança. Todos nós temos apelidos. Todos eles têm apelidos. Guma, Gago e Pança. E a mamãe, Alzira, aí no meio, é a nossa rainha. Você chama ela de mamãe até hoje? Não, na verdade, eu chamo ela de Zira. Sério? Alzira era o nome da minha avó, que é a mãe dela. Ela é Alzira Júnior. Não, tô brincando. Ah, Júnior. A Alzira Júnior é vó. É, então eu chamo ela de Zira. Meu filho chama ela de vovó Zira. A Rafa, ela, minha filha, chama de vovó Zira. Então, ela é a Zira. Quem são esses dois aqui? Ah, eu e minha esposa. A gente tava numa campanha de vacinação em um posto de saúde que ela trabalhava. E aí era uma campanha de vacinação pras crianças. Ela me fez passar por esse papel aí e eu fui com muito bom gosto. Você lembra faz tempo isso aqui? Ah, isso foi logo quando eu cheguei em Marília. Cara de novinho? É, deve ter sido aí em 2007, quando eu cheguei em Marília. Nossa, sua esposa tem cara de bebê. Ela é. Bem novinha, é um bebezinho, é linda. Ah, quanto amor, gente. Então, foi na campanha e você foi? Aí era uma campanha de vacinação pras crianças. A gente tava lá. Eu acho que era pra alegrar, mas não deu muito certo. As crianças mais se assustavam do que... Com palhado. É, lógico. Bom, isso tá aparecendo na tela, é isso? Tem criança que tá. Tem criança que tem medo de palhaço. Sim. A maioria. Quem são esses? Esses são meus anjos. O Lucas e a Rafaela. Quantos anos eles estão aqui? O Lucas, aí eles estavam com... É um desfile do aniversário da cidade, inclusive. De aniversário de Marília. O aniversário de... Ai, alguém ajuda eu com quantos anos Marília tá? Eu acho que esse foi o de 81, se não me engano, tá? Se não me engano. Ele é bem mestiço mesmo, né? Ele é mais pro japonês mesmo. Ela não, né? Ela não. Ela é mais puxada pra mim. Tem até bigode. Tem até bigode. Ô dó da menina! Falando em bigode, não foi combinado. Já estamos no ar novamente? Já estamos no ar. Falando em bigode, não foi combinado. Tá certo. Isso foi uma festa. Um aniversário que eu fui. De um aluno, inclusive, acho que ela me convidou. Fazendo careta, é verdade. Essa eu tô fazendo careta, eu não sou assim. Não, imagina. Quase nada. E esse bigode? Pois é, parece que eu já tinha vontade de ter barba, né? Não sei. Acho que era isso. Ele já queria ser Papai Noel. Começou aí. Eu era mais magro também. Essa foto aqui. Eu gostei por causa da careta. Eu falei que tinha foto fazendo careta. Essa foi uma festa junina. Essa é a minha aluna. A gente tava dançando a festa junina do colégio. E aí pegaram a gente. É, realmente. Você tem razão, velho. Eu acho que essa aqui foi em 2014. Essa é a Carol. Se eu não me engano. Carol Beduski. Essa foto. É. Saudade, viu, Carol? Foi na festa junina da escola? Foi na festa junina da escola. A careta dele, gente. Ai, meu Deus. Agora, realmente, ela tá falando isso. Ó, ele tira foto também, tirando sarro dos outros, tá? Será? Fotos bagunceiras. Essa aqui. Olha o que você tá aprontando. Eu acho que esse é o sinal. Ah, esse é meu parceiro, o Nando. Eu sou padrinho de casamento dele, o Nando com a Fran. Beijão pra vocês. E aí, todo mundo posando pra foto, na maior seriedade, os padrinhos aí ao lado. E eu não podia perder a chance, né? Então, até porque o Nando é um amigo muito querido. Mas a gente não perde a oportunidade. Se a gente puder zoar ele sempre, a gente sempre zoa porque ele faz o mesmo com a gente. Então, tirei ali uma fotinha, fazendo um véuzinho também. Quase nada. Você é terrível. A gente tenta. Você deve atentar muito os seus amigos. Não, até que não. Eu sou tranquilo. E com os filhos, você é terrível também? Assim, brinca, zoa bastante ou não? Eu acho. É sério. Pai bravo. Eu sou bravo. Acho que sou bastante bravo quando tem que ser assim. Acho que realmente com eles eu acabo sendo mais sério do que eu costumo ser normalmente. Que eu acho que é essa preocupação de pai, né? Parece que é assim com os filhos. Eles não conhecem esse lado. É, eles até sofrem. Ah, eu conheço. Sabe que eu zoo, que eu dou umas boas zoadinhas. Mas é. Agora, essa aqui, essa foto. Ah, eu tinha uma açaia igual essa. Gente, eu tinha uma açaia igual essa foto. E eu não tenho uma açaia. Essa foto parece que foi ontem. Olha isso. Nossa. Eu tinha uma açaia igualzinha. Que legal. Você está entendendo? Essa daí, é, esse sou eu, 22 anos atrás. Não, eu não tinha uma açaia igualzinha que eu nasci ontem. Esse nem era Guma nessa época. Eu era o Gustavo Amon. Eu era o Amon. Quantos anos vocês tinham aqui? E essa era a Bia, que até hoje, né? É, a gente estava no começo. Eu devia estar aí com meus... A gente começou a namorar, eu tinha 18. Ah, eu já estava com 18. Apesar dessa cara de meninão. E ela 16. Também. Ela já era menor de idade ainda. Não façam as contas. Gente, eu tinha uma açaia igualzinha. Se eu tivesse uma foto aqui, eu ia mostrar. Procura lá e põe. Eu tenho uma foto com a saia. Vocês não estão entendendo. Essa aqui, eu... É das épocas. Essa aqui, ela não é tão antiga essa foto. Mas eu peguei ela porque... Ele está fazendo palhaçada, como sempre. Essa foto, eu acho que todo mundo deve, né? Que já passou por lá, deve reconhecer. Ali no Ampeteatro da Unimar. A gente estava fazendo um evento da Superliga. Que é um evento nos mesmos moldes do aulão da câmera, da TV Câmara. E aí eu vi lá. Estava de chapéu, já pôs um mato na boca ali. Sou fazendeiro, fazendeirão. Terrível. Gostou? Muito bom. Foram algumas fotos só para você relembrar um pouquinho da sua trajetória. Calma, eu estou... É o programa ainda. Ainda? Estamos no ar, desculpa. Bastidores, gente. Foram só algumas fotos para fazer você relembrar um pouquinho da sua vida. Agora, esse negócio que eu falei de que só tem foto sua tirando sarro, não pense. É verdade, tá? Tá bom. Eu vou tomar cuidado. É só aprontando. Viu? Vamos pôr uma nossa depois, aí a gente vai registrar uma aqui. É, aprontando também? Não, sério. O Luan e o Diego fazem careta por mim. Guma, obrigada pela sua participação. Foi muito legal esse bate-papo com você. Pena que é tão pouco tempo. A gente conheceu só um pouquinho da sua vida e um pouquinho da sua essência. Que, sinceramente, timidez aí eu não vejo nenhuma. Obrigado, Érica. Estou muito feliz. Obrigado mais uma vez pelo convite. Carinho, rapaziada aí. Valeu, obrigado mesmo. Agora sim terminou. A gente se vê no próximo Em Foco aqui na TV Câmara Compromisso com Marília.